No novo escritório da PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego, localizado no comércio, serão realizados os serviços de conferência, reuniões de coordenadores, além de toda a articulação de pesquisa. Desde 1984, o órgão que é ligado à SEI, Superintendência de Estudos Econômicos, fornece ao poder público e à sociedade civil o mais completo retrato do mercado de trabalho. Através dessa pesquisa que se estudou, por exemplo, a economia do carnaval em Salvador, agora nós estamos estudando a questão da mobilidade das pessoas na região metropolitana. O estudo serve para orientar as políticas públicas. A partir daí, temos elementos que são indispensáveis para acompanhar o mercado de trabalho, ou seja, qual o grau de formalização que existe, quantos têm carteira assinada, quantos não têm, de que maneira isso está evoluindo, também o mercado de trabalho para negros, brancos, para homens, mulheres, e isso alimenta no sentido de contribuir na formatação de políticas públicas que atendam a essas deficiências do mercado. Com ela, a gente pode estabelecer qual deve ser a rota a ser seguida para a gente aproveitar, num momento de crise, toda essa proeza que a Bahia tem conseguido fazer, que é a geração de postos de trabalho. Obrigado.